Queridos amigos e irmãos, a Igreja, constituída povo de Deus, para a qual há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não expressa a unidade numa uniformidade de talentos, formas de pensar e atuar. A unidade na qual o povo é reunido é construída numa diversidade suscitada pelo próprio Espírito. A unidade é a do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, unidade fundada na diversidade trinitária, que suscita também a diversidade de dons e carismas, serviços e ministérios no interior da Igreja. A diversidade de dons e carismas doada pelo Espírito é uma forma de santificar e guiar a Igreja, capacitando e estimulando os cristãos a assumirem vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da Igreja, segundo estas palavras. São Paulo diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade comum. A diversidade de dons suscitada pelo Espírito possibilita respostas criativas aos desafios de cada momento histórico. O Espírito age com liberdade e liberalidade, e sua inspiração pode assumir formas variadas, assim como atestam as cartas de Paulo e de Pedro, que iniciam a reflexão sobre esta riqueza. Os carismas sempre possuem algumas características. São dons e impulsos especiais que podem assumir as mais variadas formas, como expressão da liberdade absoluta do Espírito e também como resposta às necessidades da Igreja. Eles têm uma utilidade eclesial, quer sejam dons extraordinários ou simples. Podem florescer também em nossos dias e podem gerar uma afinidade espiritual entre as pessoas. Devem ser recebidos com gratidão, como riqueza para a missão. Ao serem reconhecidos, necessitam de discernimento, que aprofundem em suas motivações e potencialidades. E também devem estar em comunhão com os pastores da Igreja. Tudo isso significa que cada um deve auscultar a si mesmo e descobrir as aptidões doadas por Deus e como pode exercitá-las em benefício dos outros, pois elas são dons para servir. A diversidade de carismas, alguns simples, humildes e estáveis, outros são mais raros e extraordinários, como poderia ser a fundação de grupos eclesiais, de ordens religiosas. São Paulo, em sua primeira carta à comunidade de Corinto, faz um discernimento dando primazia aos carismas que fortalecem a fé da comunidade e que ajudam a encarnar esta fé na vida concreta. Ele ressalta os que respondem às exigências mais humildes, ordinárias, estáveis. Alguns carismas são exercidos de forma pessoal ou no cotidiano das comunidades. Outros possuem maior visibilidade, mas sempre é necessário o discernimento destes dons de Deus pela comunidade. Aqui vamos nos perguntar em que se distinguem o ministério e o carisma. O ministério é fundamentalmente o carisma que assume a forma de serviço à comunidade e à sua missão no mundo e na igreja. E que é como tal acolhido e reconhecido pela igreja. Assim sendo, todo ministério é um carisma por ser um dom de Deus. Mas nem todo carisma é um ministério. Pois o ministério assume a forma de serviço bem determinado, envolvendo um conjunto mais amplo de funções, que responde a exigências permanentes da comunidade e da missão e comporta verdadeiras responsabilidades e é necessário que seja acolhido e reconhecido pela comunidade eclesial. O ministério adquire as feições de uma atuação pública e oficial da igreja e pode acontecer em vários modos ou graus. Por sua vez, há hoje na igreja uma tendência a considerar como ministério toda e qualquer tarefa exercida na comunidade ou nos movimentos eclesiais. E aqui duas consequências que eu diria daninhas resultam desta postura. Em primeiro lugar, a noção de ministério é enfraquecida e banalizada e assim acaba sendo obscurecida um pouquinho a própria missão dos leigos e das leigas. Nos ministérios ordenados, o carisma é reconhecido e instituído através do sacramento da ordem, que assim constitui os ministros da unidade da igreja na fé e na caridade, de modo que a igreja se mantenha na tradição dos apóstolos e através deles, fiel a Jesus, ao seu evangelho e à sua missão. Os bispos, com os presbíteros e diáconos, receberam o encargo de servir a comunidade, presidindo no lugar de Deus, ao rebanho do qual são pastores, como mestres na doutrina, sacerdotes do culto sagrado, ministros do governo. E aqui falamos do ministério ordenado. Este ministério ordenado, em sua missão de servir e presidir a comunidade, supõe uma comunidade de verdadeiros sujeitos eclesiais, com participação consciente, ativa e adulta. Sem isso, perde-se o espírito da comunhão e cresce aquele espírito do autoritarismo, da subserviência, não o do serviço e da corresponsabilidade. Nos ministérios não ordenados, os ministros são os cristãos leigos e leigas. Os ministérios chamados reconhecidos, são aqueles ligados a um serviço significativo para a comunidade, mas considerado o serviço não permanente, podendo vir a desaparecer quando mudam as circunstâncias. Por isso, os ministérios confiados são conferidos ao seu portador por algum gesto litúrgico simples ou alguma forma canônica. Ministros da comunhão ou ministro do batismo encontram-se frequentemente sob esta forma, que dependem de iniciativa prévia da autoridade da igreja. Às vezes, o próprio párroco, o bispo ou alguém por ele delegado. E os ministérios instituídos, por sua vez, são os mais oficializados dentre os ministérios, aqueles ministérios não ordenados. Conferem uma função ao seu portador através de um rito litúrgico chamado instituição. Instituídos universalmente por Paulo VI, nós temos os ministérios de leitor e acólito. Na nossa Igreja do Brasil, várias dioceses, a partir de suas necessidades e dos carismas dos seus membros, desenvolveram e continuam desenvolvendo ministérios confiados, que são conferidos através de um rito litúrgico e sob a responsabilidade da igreja particular. O documento de Aparecida reconhece na Igreja da América Latina e do Caribe os ministérios confiados aos leigos e outros serviços pastorais, como ministros da palavra, animadores de assembleia e de pequenas comunidades, entre elas as comunidades eclesiais de base, os movimentos eclesiais e um grande número de pastorais específicas. É bonito ver assim a riqueza da igreja, a diversidade da igreja, que vai compondo esta unidade. Por isso, unidade não na uniformidade, mas unidade na harmonia da diversidade, onde se contemplam os ministérios ordenados, onde nós vemos os ministérios instituídos, onde percebemos a importância da diversidade destes ministérios para o bem da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.